Fala galerinha, professor Rico falando e nessa aula vamos fazer uma questãozinha do Enem 2017 segunda aplicação. Para a Olimpíada de 2012 a piscina principal do Centro Aquático de Londres medindo 50 metros de comprimento foi remodelada para ajudar os atletas a melhorar suas marcas. Observe duas das melhorias. Então largura das raias. Cada uma das 10 raias mede 2,5 metros conforme o padrão oficial. Nas provas finais a primeira e a décima ficarão vazias para evitar que as ondas desfavoreçam os atletas. Então são 10 raias de 2,5 metros. Então se são 10 raias de 2,5 metros então vão ser 25 metros de largura. Já sei que são 50 metros de comprimento. Ele fala aqui. Então são 25 metros de largura. E profundidade de 3 metros. No título ele já coloca aqui. Profundidade de 3 metros. Com essa profundidade a água que se movimenta em direção ao fundo da piscina demora mais para retornar à superfície e não atrapalha a progressão dos nadadores. Ele está explicando aquela famosa marola. Quando você joga água para baixo ela vai retornar depois e vai formar umas ondas e essas ondas podem atrapalhar o nado dos nadadores. Ele quer saber qual é a capacidade da piscina em metro cúbico. Então questão bem simples. Eu tenho uma piscina com a forma de um paralepípedo que vai ter 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 3 metros de profundidade. Então a capacidade dessa piscina em metros cúbicos é só multiplicar os 3. 50 vezes 25 vezes 3. Então isso aqui vai dar o que? 50 vezes 25 vezes 3 dá 75. Isso vai terminar em 0. 5 vezes 5, 25 vai 2. 5 vezes 7 é 35 e 2, 37 mais um 0. Então 3.750 metros cúbicos. 3.750 metros cúbicos. Aqui está a digitaçãozinha está errada. 3.750 metros cúbicos. Resposta letra A. Ok? Então questãozinha bem simples. É só você tirar as informações daqui, calcular o volume e em seguida marcar a alternativa. Ok? Então essa foi mais uma questão do nosso quadro EXP Resolve. Bons estudos. Até a próxima. E aí